Estamos na peçadeira vermelha dos prémios TVCF E não deixamos nada por mostrar O azul que combina bem com prémios de televisão Ou é para combinar com a cor dos seus olhos? Acho que é a única roupa azulona que tenho E viamos na mala e viamos correndo Eu gosto de cores que não causem grande transtorno ao olho Não gosto de ser aquela pessoa que tem aquela cor fascinante Isto requer algum tempo para conseguirmos aqui um outro meio Se cresce É para me sentir um bocadinho mais felina hoje O prata cinza é o tom perfeito para esta noite Com este cabelo tem que ser sempre os tons mais neutros Mas pronto, um toque de cor para não ouvir de preto Quanto tempo demorou para estar assim tão bela esta noite? Meu Deus do céu, acho que não foi muito demorado Mas o coração está batendo há mais ou menos duas semanas Com a possibilidade de estar nesta festa em Portugal, em Lisboa Eu demorei dez minutos Porque para os homens é mais simples Cinco minutos Meia hora Meia hora Ou seja, eu tive vinte segundos à espera Não demora muito tempo Quem demora mais? És tu ou teu irmão? É o Sérgio É o Sérgio? É Olha o que eu vou lhe perguntar Pode-se perguntar a vontade Quando vamos para os concertos Eu admito que levo a roupa a dobrar É o Sérgio É o Seu Ole comigo É o Sérgio